Então a gente vai analisar individualmente pra entender, de fato, os erros dessa equipe do Mengo. Pegamos alguns jogadores aqui e vamos colocar... Pô, esse jogador tá muito bem? Tá ok? Tá baixo? Tá devendo? Vamos lá então, produção, pra nós sair do muro aqui do Mengão em 2024 até aqui. Vamos embora. Botaram na tela aí. Olha lá, pegamos alguns jogadores, aí... Gabigol muito bem. É, Rossi, Léo Pereira, Ayrton Lucas, La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo e Tite. E o Tite, tá? Pegamos os jogadores e o Tite. Beleza, vamos puxar então o... Ah, tem o Vinha também, beleza. A produção acrescentou aí pra ficar um pouco mais completo. Vamos com o Tite então, já que tá ali em cima. Abaixo. É muita coisa? Dá pra passar um pano pro Tite ou não tem como mais... Eu acho difícil. Eu acho abaixo pela relação expectativa e realidade. Mas o trabalho dele é um lixo, desculpa. Não, não é um lixo. Ah, pô, o trabalho do Tite é um lixo. O que é isso? Pô, eu acho um lixo, cara. Não, porque, gente, quando eu falo lixo, eu acho o trabalho do time muito ruim, muito ruim. Com esse time... Pô, gente, o que é isso? Não, lixo eu acho forte. Eu acho muito... Aí, ele tá abaixo, mas dito isso, é terceiro lugar do campeonato, vai classificar na Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil... Mas tem que ver o time que ele tem, pô. Mas tudo bem, dito isso... Tá, mas esse time também, na temporada passada, não correspondeu com várias outras pessoas no comando. A gente também tem que começar a questionar mais os jogadores. Eu até assumo aqui, ó, lixo eu peguei pesado, mas é muito ruim. Eu acho abaixo. É muito ruim. Eu acho abaixo que não tá escrito ali. Não, eu acho bem ruim. Se tivesse outra, mais umas três pra trás, eu colocaria na última. Se tivesse ruim, atrás e abaixo, eu colocaria no ruim. Gente, a gente tá falando de um técnico, quando fechou com o Flamengo, todo mundo falou, acabou. A projeção é ganhar tudo. A gente falou isso, acabou. Calma. Mas o elenco também tem sua parcial de culpa. Calma, ainda não. Essa aí não dá mais. Mas é o que eu tô falando, que pode ser esse trabalho pouco inspirador e ganhar tudo. Isso pode acontecer total. E aí, a gente vai colocar no site do mundo em dezembro e vai colocar muito bom. E aí, a análise vai ser outra. Porque a análise aqui, beleza, a cobrança também era que o time jogasse melhor, mas se fosse um time que competisse mais. Isso tá acontecendo, pô. Isso tá acontecendo. O Flamengo vai classificar na Libertadores, o Flamengo tá aí brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e tá classificado na Copa do Brasil. Mas eu acho que o trabalho hoje é abaixo. Eu também acho que é abaixo. Se ganhar tudo e quando a gente fizer o site do muro em dezembro, vai ser muito bom. Eu acho que não dá pra... Porque assim, mal comparando, tá? Mal comparando, porque hoje é uma parada solidificada e um dos grandes trabalhos do século XXI, não sei o quê. Mas no segundo título de Libertadores do Palmeiras, quando chegou em abril, abril-maio de 2022, né? Foi 22? Foi 22. Era 21. Era esculhambação. As pessoas estavam dizendo, pô, o trabalho do Abel Roroso. Ou não era? Porque eu tinha perdido tudo. As Copas, o Paulista... É que daí tem um detalhe bem importante, que eu acho que é a grande diferença. Mas o Abel, ele potencializou os jogadores. Esses caras que chegam no Flamengo, são jogadores top, cara. Do meio do ano pro final. Aquele trabalho de 21, que foi ali quando virou a chave, né? Não, mas até hoje. O Abel, ele... Os jogadores que hoje estão no Palmeiras se tornaram bons jogadores por conta do Abel Ferreira. Com certeza. Esses jogadores que hoje estão no Flamengo, eles são bons jogadores. Eles já chegaram prontos. Claro que ele potencializou o Cebolinha, o Luiz Araújo, alguns melhoraram com ele. Eu acho que dá pouco pra mim ainda, mas eu acho que dá também pra colocar isso. Mas eu acho que é completamente diferente a parada de elenco. Se o Tite faz esse time do Flamengo jogar bola, minha nossa senhora, velho. É muito bom o time, gente. É muito bom. É muito bom. Pra quem tá jogando, é ridículo. E ontem, fazendo nem marcação alta, dando espaço pro Amazonas... E aí, com todo respeito ao Amazonas. Eles erraram em tudo que eles tentaram ali. É o time que tá mal na Série B, gente. Na recomposição. E outro ponto, acaba sendo um detalhe que, pelo menos eu, eu acho que faz muito impacto quando o time vai mal. Você começa a arrebentar com os jogadores que são acima da média. O Arrascaeta não tá jogando nada, por exemplo. Porque o time coletivamente não vai bem, o cara também não consegue sair, aí o cara entra numa maré ruim. Pra retomar a confiança é complicado. Então, o trabalho dele, pra mim também, atinge os jogadores individualmente. Isso é muito ruim. Pensando que você tem caras que podem desequilibrar a qualquer momento. Mas o Arrascaeta, eu acho que... Arrascaeta, então. Eu não sei se o caso, eu acho que é... Pra mim é abaixo o 2024 do Arrascaeta. E aí, eu não acho que tem direta ligação com o Tite, não. É mais a questão do próprio jogador. A gente sabe que é um cara que, fisicamente, também... É, a lesão pesa pra ele. Eu acho que o Arrascaeta é abaixo. Abaixo? Mesmo porque ele tem errado muita coisa técnica, né? Pô, eu acho também baseado no que a gente sabe que ele consegue fazer também, né? Muita coisa, isso aí. Então, abaixo também o Arrascaeta. Próximo ali é o Lugabe, é isso? É, o Lugabe é... É, é o Lugabe é muito abaixo, pô. Não tem como. Não tem o que fazer, gente. Aí é o pior. É bem abaixo. Relação, expectativa, capacidade e o que tá entregando é o pior de todos. É, é que assim, Flamengo 2024 até aqui, do jeito que terminou a temporada passada, eu colocaria no ok. O Gabriel? Pô, vestir na camisa do Corinthians é ok. Não, mas daí eu tô falando em campo. Não, em campo de 24 aqui é muito abaixo. O campo ele nem tá jogando direito. É muito abaixo. Você esperava muita coisa dele? Eu nunca achei ele um cara fora de série. Cara, é porque... Eu não sei se vocês acompanharam na pré-temporada, né? Ele foi no Pó de Pá, ele foi não sei aonde. Em todos os lugares ele falava, tô sentindo que 2024 vai ser um negócio de maluco, eu tô me preparando muito, eu vou voltar, não sei o que lá. Toma a camisa do Corinthians. Pô, tem como, cara? Doping. Doping! Vamos lá. Você quer ver o meu piso? Cara, eu esqueço, cara. Eu esqueço do doping. O bagulho é tão surreal que o doping tá passando batido. Tem um pescoço, pescoço. Pescoço, pescoço, cassino. Gerson, ali, né? O próximo, né? Gerson da galera. O Gerson eu acho que é ok. Também acho que é ok. Ele já teve momentos bons, muito bons e momentos abaixo. Na média é ok. Pra mim, né? É, também acho. Então o Gerson vai no fim. Se fizer o pêndulo aí. Agora vamos de um jogador que tá de saída. A última avaliação nossa aí, talvez, sobre Fabrício Bruno. Pode ir para o West Ham, da Inglaterra. Muito bom, né? É, é muito bom. E outro negócio é fantástico, né? Inclusive... O cara é comprado por 15, vendido por 85. É que é bom pra todo mundo, talvez, pelo menos pro West Ham. Eu acho que pro West Ham também, velho. Os caras tão comprando o cara por 15 milhões de euros de Libra. É barato, é pra eles, é barato. Não, então. Mas é que o Flamengo não tem como não vender. Não tem como. Pro Fabrício Bruno. Não tem como não vender. O Flamengo é maior que o West Ham, tá, gente? Bem maior. Mas, pô, Premier League, de bombeira. Não dá, velho. Esquece. Bolsa o quê? 28? 28. Pô, gente. O cara, pô, ele tá indo pronto. Pro West Ham eu acho que é o maior negoção também. Tá pegando um zagueiro pronto. Mas ele chega pra jogar titular, velho. É esse. Ele tá pegando um zagueiro pronto. Eu vi esse time aí. Barato pros padrões do Premier League. Muito barato. E, pô, pro Flamengo é impossível dizer não. Pro jogador, velho, é um contrato de Premier League aos 28 anos. Isso é surreal. Ganhando em Libra por três anos, pô. Pra ele é tudo de bom, mano. Não dá. Eu espero que dê certo. Porque, no geral, essa transição, assim, tarde, às vezes dá ruim, né? Mas eu acho que, cara, se fosse 10 milhões, eu já acharia bom. Muito, velho. Muito. Qualquer... Eu acho que ele... Eu entendo a Gi, eu tô com ela. Acho que é... Existe um risco. Ele vai precisar dar adaptação, mas ele foi muito bem lá nos amistosos da seleção. Inclusive, pra mim, ele mostrou que em alto nível ele pode dar resposta. Eu amo o Dorival Júnior, mas pra mim ele roubou muita coisa. Ao não convocar o Fabrício. Tinha que ter levado, né? O cara revistou, velho, com os dois jogos. Eu esperava que ele fosse também. O do Palmeiras? Não, do Norte. Foi eleito o melhor jogador do time na temporada. É, mas aí foi uma votação do próprio time, né? Mas ele, basicamente, salvou o time do rebaixamento. Não, eu concordo. Ele é muito bom, né? Você já teve o cara ali? Você já teve a amostra do cara ali? Só é ruim levar, cara. Tinha que ir pro Tite essa história, porque a reposição hoje vai ser embaçada. Mas, dito isso, futebol, a máquina tem que girar. Mas, irmão, cai um negócio desse alto. O negócio é fantástico. E eu fiquei, geralmente, por mais que eu não tenha nenhuma relação, mas eu fiquei feliz por ele, mano. Porque um cara tava no Flamengo, beleza, já tava bem. Do nada, com 28 anos, o cara vai pra Premier League. Cara, em 2018, ele era reserva da Chapecoense. Muito maneiro, mano. Ele era no time B da Chapecoense. Pô, muito irado, mano. Amistoso. Dela Cruz. Muito bom, não? Ah, é muito bom. É, pra mim é o... Ele é o cara do time do Flamengo. É, eu ia perguntar se podia colocar mais de um no muito bom, né? Mas não tem regra. Pode, pode colocar. Então, beleza. Eu acho que tem um tempo, enfim, não quero botar... Mas o Pedro também eu acho muito bom, mas de resto ali. O Cebolinha eu acho que é muito bom também. Pra o que é ele... A gente tá atrapalhando a dinâmica do quadro, né? Porque a gente tá falando todo mundo muito bom logo. Não, pode colocar aí. É o próximo ali, tem problema. Ah, achei que era o Cebolinha. É o Cebolinha o próximo. Eu acho que é muito bom. Muito bom. Titular, assim, cresceu de produção com o Tite. Não tem muito o que fazer. É um dos caras que o Tite conseguiu... É o melhor ponta que o time tem. É o melhor, né? Ponta a ponta é o melhor que o Flamengo tem. E tava quando... Antes do Tite chegar, tava meio que já escanteado ali numa relação do tipo. Olha aqui o negócio ruim que o Flamengo fez, né? E conseguiu resgatar o bom futebol. Ayrton Lucas ali, né, produção? É, Ayrton Lucas. Vamos pro próximo. E aí? Eu tenho dúvidas do Ayrton Lucas entre o ok e o abaixo. Eu colocaria no ok, mano. É, eu acho que dentro do que ele pode entregar, ok. Ele teve momentos bons, tanto que manteve o Vinha em reserva. Mas agora eu acho que a torcida já tá cobrando a mudança. A comparação do que ele tá jogando com o Gabigol... Ele não pode ficar junto com o Tite e o Gabigol, tá ligado? Não tem, né? Eu concordo. É. O que que é o próximo ali? Acho que é o Wesley, né? É, parece ser o Wesley, né? Se for, é bem abaixo. É bem abaixo. O Wesley acho que é o jogador hoje que a torcida tem menos paciência. É, disparado. Tirando, assim, mas por enquanto só viste o Caminho do Flamengo. Então eu acho que é um pró pra ele. Pelo menos o guarda-roupa dele tá muito bem. Tá um degrau acima do Gabigol. É, pô. Guarda-roupa dele todo preto e vermelho. É, lembrando que ele passou por um episódio... Mas talvez até se ele vestisse o Caminho do Corinthians, torcida no Caminho do Flamengo ficasse feliz, né? Mas ele passou num episódio sensível também, que foi aquele vídeo que entrou, ele como se estivesse numa festa, num paredão, ouvindo um músico. O moleque tava fazendo nada demais, velho. Nem bebendo ele tava, tava ali de zoeira com os amigos, ok. E a galera quis vender como se ele tivesse uma irresponsabilidade, fazendo sacaneando meu irmão. É, isso tem nome, né, gente? Vou ser sincero. Quando o cara, quando a galera vê uma pessoa sem camisa em cima do carro, a pessoa pensa... O cara não tá fazendo nada demais, velho. Vinha! Cara, o Vinha, eu acho que... Não é muito bom. Eu acho que é abaixo. Quando ele chegou, ele desembarcou na projeção de ser o melhor lateral esquerdo do país. Mas você tá colocando ali abaixo pela expectativa. Sim, ele não fez nem um grande jogo, eu acho. Fez um, na real. Ele tem um jogo bom. Pra mim, é abaixo. É, eu fico em dúvida entre o ok. Eu tô querendo o ok. Então pode ser. Pode ser. Porque ele não tá sendo execrado, odiado, que nem estão todos ali no abaixo. É. O Arrascaeta também não tá, né? Talvez o Arrascaeta esteja um pouco... Não, mas é que eu acho que o Arrascaeta é mais pelo nível dele, né? É, é. É porque no abaixo tá todo mundo sendo xingado. O Arrascaeta não tá sendo odiado. Ah, mas ele tá... Mas aí tem vários abaixo, né? Pô, Varelinha vai bem, não? No Varela, cara, acho que já é ok. Ah, então ok. Já estagnou também. Ok. É. Bom, melhor do que na temporada passada, né? Léo Pereira. Léo Pereira. Quem é? Pedro, Rossi. É o Varela, então, ok. O próximo ali é o Rossi, né? É o Rossi. Cara, Rossi acho que é ok também. É. E acho que é o que ele é como goleiro, ok. É. Estabilizou também. Também não esperava nada muito grandioso dele, não. Carolina. Pra mim tá na casa do ok também. Até que em questões físicas, né? É, já teve... Já teve um grande momento, mas acho que agora tá mais... É, Pedro e Luiz Araújo. É, o... O Léo Pereira já teve muito... O Léo Pereira com o Tite... O Léo Pereira vai no ok? É, já teve no muito bom, mas agora é ok. Flertou com o muito bom. Flertou com o muito bom, tá no ok. É, o Léo Pereira então vai pro ok. A produção tá adicionando o Bruno Henrique também, né? Só pra deixar um pouquinho mais completo, né? Pra fazer mais... O Léo Pereira já tá no ok, né? O Pedro eu acho que é muito bom, velho. Muito bom. O artilheiro do time tá num momento que não é legal, mas se você pegar o 2024 do Pedro, cara, os números são muito bons. Ele fez gol em... Sim, sempre que o Flamengo precisou, tava lá. E nos jogos com o Amazonas, inclusive, gol na ida e gol na volta. É. É um gol meio... E o Pedro não tá dando brecha pro Gabigol aparecer. Nem pra discussão, né? É. Pra gerar uma... Não, aparecer em campo. Então, mas a parada é, mesmo se o Pedro der uma brecha, Não é o Gabigol que vai entrar, cara. É, então, mas pré... Pode até mudar pra colocar o Lohan e fazer alguma alteração com dois. Mas assim não, mas pré-Corinthians, pré-caminhos do Corinthians, existe a pressão de colocar o Gabigol. Então o Pedro teria, meio que tem a obrigação de jogar bem pra cacete do jogo. Sim, até porque ele foi vaiado, né? O Pedro foi vaiado jogando bem. Isso é loucura. E agora não tem mais pressão, pô. Sim, diminuiu a pressão, quer dizer. Se o Pedro for mal, não vai ter um clamor público pelo Gabigol mais. Então o Léo Pereira vai no ok, viu? Pedro muito bom. Ou produção. Pedro no muito bom. Ah, Luiz Araújo também, né? O Titi, pô. Muito bom, Luiz Araújo? Eu colocaria no muito bom, mano. Pelo que o Titi fez com ele. Você vai de muito bom no Luiz Araújo também, ou? Pro miga. Ah, eu tô entre o ok, hein? O Luiz Araújo, eu acho que é ok. Já foi titular bem. Ontem, por exemplo, foi o melhor em campo. Nos poucos tempos que teve em campo, foi o melhor em campo. É, acho que ele já viveu um momento melhor, eu acho. Também acho. Aí perdeu a posição de forma justa. Mas também não espero muita coisa, então pra mim não é abaixo. Eu acho ele um jogador ok, que tá ali ok. Pra mim o papel dele é de um... Deveria ser, né? De um reserva que entra ali circunstancialmente. Ontem, inclusive, eu achava que o Titi podia ter, se quisesse, né? Jogado o Gabigol da direita pra dentro, pra lembrar ali um pouco o time do Dorival, pra preencher mais a área e tal. Mas o Luiz Araújo entrou bem, precisava largar o campo, ele abriu espaço. Acho que o Titi foi bem, mas é só ok pra mim. Então, ok pra o Luiz Araújo. E o Bruno Henrique? Pra mim é ok também. O Bruno Henrique, pô, voltou de lesão, tem um tempo. Não fez nada pra... Não fez nada pra estar abaixo, também não fez nada pra estar no muito bom. Teve ali momentos, mas não pede passagem também. Acho que se olhar o time hoje... O Titi jogou bem contra o Corinthians e o Bolívar, que acho que é a fotografia não ideal, mas otimista do time, o Bruno Henrique não tem brecha, né? Naquele time. Mas que é bizarro, né? Assim, olhando pra isso aí, tem muito jogador bom no ok, no abaixo, pô. Jogador bom, entendeu? Que poderista... É bizarro, pô. Você tem três dos melhores jogadores da América do Sul nos últimos seis anos, mais impactantes, estão no ok pra baixo. Não, o Henrique, o Gabriel... O Henrique é só trabalho de estímulo muito ruim, tô contigo. Trabalho de estímulo muito ruim, verdade é essa. Não, mas gente, não. Porque no ano passado esse elenco também não estava correspondendo com vários outros técnicos. É, isso eu concordo. A gente também tem que pensar nisso. Mas também tem um trabalho ruim, pô. Eu acho que é 50-50. O trabalho não está funcionando, não está potencializando a gente. Mudou de pilhão de novo, estou continuando agora. Mas também o elenco não está ajudando, porque na temporada passada também ficou abaixo com vários outros técnicos. Você não concorda que, por exemplo, o... A gente não tinha aquele papo de o Flamengo escolhe jogo? Não tinha aquele papo que o pessoal falava? Tinha. E o Bruno também não colocou isso hoje, de que o Flamengo parece que... Como é que você falou? Relaxou. Relaxou no jogo? Isso aí também é do elenco. Isso aí é culpa do técnico. Eu acho que essa parada do relaxar em alguns jogos é algo que eu não concordo com a história do escolhe jogo, mas eu acho que no futebol como um todo, não é que o jogador escolha jogo, mas são intensidades diferentes. O mundo do videogame em que você entra no mesmo nível de tesão contra o time B e o time A, num clássico absurdo, numa decisão, é impossível. É igual a história do treinar pênalti. Você não tem como replicar um pênalti com 100 mil pessoas no estádio para decidir um campeonato num treinamento. Não dá para replicar. E eu não consigo. O técnico que consegue isso, e acho que tem gente que consegue subir o sarrafo dentro do jogo, ligar os caras, o jogo com menos intensidade para o jogo gigantesco, que o jogador já naturalmente está pilhadaço, você manter essa pilha acesa, eu acho isso mágico, tá? Acho que o Guardiola consegue fazer, o Klopp, o Abel, o Tite, acho que em vários momentos conseguiu, em outros contextos. Os grandes treinadores, o Antielote, acho que faz isso, que é o respeito não ao adversário, mas a si próprio, né? Fala, meu irmão, tem que dar tudo aqui e acabou. Você é entregar até o limite.